Eu fiquei sabendo que ia rolar essa gravação, esse tributo ao Renato, e eu acho que fui eu mesmo que me convidei, eu fiz questão de estar aqui, de estar fazendo esse programa, de estar cantando uma coisa especial, pensando no Renato, tipo uma homenagem mesmo, é uma honra para mim, é uma grande honra para mim. Música De tarde quero descansar, chegar até a praia e ver, se o vento ainda está forte vai, ser bom subir nas pedras sei, faço isso pra esquecer, eu deixo a onda me acertar, E o vento vai levando embora Agora está tão longe de mim, a minha voz forte me distrai, Nos nossos planos é que tenho mais saudade, quando olhávamos juntos na mesma direção, aonde está você agora, além de aqui, dentro de mim? Música Música Agindo certo sem querer, foi só um tempo que errou, vai ser difícil sem você, porque você está comigo, Música É cuidar de mim, é cuidar de mim, é cuidar de mim, quero ser feliz ao menos, lembra que o plano era ficar-nos bem, 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 Olha só o que eu achei, Olha só o que eu achei, Cavalos marinhos, Cavalos marinhos, Sei que faço isso pra esquecer Eu deixo a onda me acertar E o vento vai levando tudo embora Eu deixo a onda me acertar Eu deixo a onda me acertar Eu deixo a onda me acertar